E a greve dos rodoviários anunciada para segunda-feira está mantida. A categoria pede pagamento de reajuste de 8% autorizado pela Justiça do Trabalho. Mas o Sinetran diz que por causa do valor da passagem não tem como conceder o aumento. Hoje a Justiça determinou que 70% dos ônibus circulem nos horários de pico e 30% nos horários normais. Caso o sindicato desrespeite a liminar, deverá pagar multa de 50 mil reais por dia. E a gente fala agora de eleição, porque neste sábado foi lançada a pré-candidatura de Marcelo Ramos à Prefeitura de Manaus. É a primeira vez que Marcelo Ramos vai disputar o cargo de chefe do Executivo Municipal. Um prefeito não pode tomar as decisões da cidade movido pela sua invalidade. Tem que tomar as decisões movido pelo que as pessoas precisam. E as pessoas precisam de educação, saúde, infraestrutura, transporte e segurança. O lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de Manaus foi na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Marcelo Ramos já fez aliança com três partidos, PTB, PEM e o PTC. O partido dele também anunciou 28 pré-candidaturas às prefeituras do interior e mais 150 para vereadores. E é necessário se dar oportunidade a pessoas novas, com novas ideias, com muita força, com muito desejo de contribuir com a gestão inovadora para mudar a vida das pessoas que moram em Manaus e nas cidades do interior do Amazonas. Marcelo Ramos já foi vereador em 2007 e deputado estadual em 2010. Em 2014, concorreu ao governo do Estado, quando teve cerca de 180 mil votos. Julho é o mês de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. E os festejos movimentam os fiéis. Quem conta mais detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Walter, agora há pouco aqui em Parintins, a senhora Raigóis, que há 18 anos, confecciona o manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira dos parintinenses. Ela apresentou para o páraco da Catedral, padre Rui Canto, para o pregador da festa, o Frei Leandro Alencar, e é claro, com exclusividade para a TV em Tempo SBT, o manto deste ano, o manto da procissão que encerra os festejos da padroeira. Vamos conhecer aqui um pouco da história. Dona Rai, o que levou a senhora a confeccionar o manto há 18 anos? Tadeu, foi a necessidade de prestigiar e ajudar de alguma maneira a festa da padroeira. Então eu achei que, como eu sei costurar, e eu entendo um pouco de arte, essas coisas, eu queria mostrar e pedir a intercessão de Nossa Senhora que me desse mãos boas, me desse uma vista boa e vou confeccionar até quando ela permitir. Olha, o manto é esse que você está vendo nas imagens do repórter cinematográfico Isel Pimentel, belíssimo manto, com muitos dizeres, virgem do carmo, rogai por nós. Olha, muito legal. Padre Rui Canto, páraco da Catedral. Padre Rui, era esse o manto que o senhor imaginava? Bom, o manto é concebido a partir do tema da festa de cada ano. Então vamos juntando um pouco as ideias, e depois o produto final é essa beleza que cobre a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que para nós é o sinal visível da proteção da Mãe de Deus para todos os seus filhos. Com certeza, o manto é a expressão do amor da artista, rai, com as ideias, com a concepção original da temática da festa. Quando vai ser a bênção do manto? Então, a bênção do manto é no dia 15, na missa do meio-dia, juntamente com uma bênção muito especial que vamos fazer para todos os artistas de Parintins. Muito obrigado aqui ao Padre Rui Canto. E agora eu apresento aqui, vamos conversar com o pregador do novenário. Ele é um Frei Carmelita, é natural do Recife e veio a Parintins para pregar o novenário, é o Frei Leandro Alencar. Frei Leandro, olha o trabalho, olha a arte do parintinense. É um verdadeiro encanto, a beleza, os detalhes, a criatividade, mas com certeza o que mais chama a atenção é a expressão de amor com que a artista confeccionou este manto, um amor que brota do seu coração e um amor que é ofertado à Nossa Senhora do Carmo, e com certeza derrama copiosas bênçãos em sua casa, em sua família, mas em toda a nossa cidade. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tadeu. Uma opção de comida antiga que nunca saiu de moda é a pizza. Pelo menos são 6 mil anos de história. Amanhã é o dia dela. Aqui em Manaus, a massa ganhou um tempero a mais, os sabores tradicionais da nossa região. Pensou em massa, pensou em pizza. De sabores tradicionais até os mais elaborados. Disseminada no território brasileiro, um elemento fundamental na gastronomia. Quando se fala em pizza, se fala em aglomeração de pessoas, reunião, celebração, né? E é um alimento que a gente encontra em toda a parte do mundo. E cada um desenvolveu as suas particularidades, né? Em cada parte do mundo que você vai e prova da pizza, você prova uma pizza diferente, uma pizza que remete mais ao alimento daquela região. A frase, tudo acaba em pizza, é bem familiar. Mas qual será essa pizza? De acordo com o Instituto Pesquisa, os moradores da cidade escolheram a do sabor calabresa, a mais tradicional. 10 de julho é o dia internacional da pizza. E em comemoração, vários pratos aqui em Manaus são criados. Você já experimentou a pizza de Itacacá? Ou acabou com a pavula? E a de banana com sorvete? O preparo da pizza de Itacacá é feito com o jambu cozido, né? A gente coloca o jambu e também faz o tucupi, né? Que é regional, o camarão é frito. Nós trabalhamos com pizza de chocolate, sorvete de chocolate, morango e creme. Tentando regionalizar um pouco, nós colocamos o sorvete de açaí. E acrescentamos o leite condensado e a granola. O resultado foi maravilhoso, é a pizza que mais faz sucesso. A cabocca pavula é o x-caboquinho, que leva banana frita, tucumã e queijo coalho. Que delícia, hein? Mas será que ser um pizzaiolo enjoa? Não, a gente nunca enjoa. Cada vez a gente se aprimora mais, a gente nunca sabe tudo. Cada ano que passa a gente aprende uma coisa nova. A gente tem o prazer de ser pizzaiolo, porque não é só a pizza que é gostosa, mas sim, todo tempero, que é a pizza que a gente faz, tem um toque de amor. Deu até vontade mesmo de comer. 55 meninas participaram da primeira Copa Bianca Maia de ginástica aqui na capital. O evento foi em homenagem à ex-ginasta, que já competiu quatro anos pela seleção brasileira e foi campeã pan-americana. Ana Luíza gosta dos movimentos da dança. Ela treina diariamente, quatro horas por dia. E é com essa determinação que a menina de 11 anos conquistou três medalhas de ouro em uma única competição este ano em Belém. Eu acho que eu trabalhei bem duro e me esforcei bastante. Então eu acho que eu vou ter um bom resultado nessa competição. Já a Maria Cândida, também de 11 anos, já pensou até em ter uma escolinha de ginástica rítmica quando crescer. Mas enquanto isso, a grande superação dela foi ter conseguido participar pela primeira vez de uma competição fora do Amazonas. Eu sempre competia em umas competições aqui em Manaus. Eu nunca tinha conseguido viajar e competir. Hoje a disputa foi aqui na Vila Olímpica. A competição leva o principal nome amazonense da modalidade, Bianca Maia. Entre as conquistas, o Pan-Americano no México em 2012. Eu fico muito grata, fico muito agradecida por tudo que vem acontecendo. Dentro desse ginásio, onde também é um sonho de qualquer menina, eu acho que é um presente muito especial que a ginástica do Amazonas está ganhando. Um dos objetivos dessa primeira Copa é tentar valorizar a modalidade aqui na cidade. E que essas meninas que são apaixonadas pelo esporte não desistam de continuar a competir. Elas vão se sentir mais valorizadas e com certeza isso vai dar um estímulo para ano que vem mais ginastas quererem participar da Copa Bianca Maia. A expectativa é que o evento seja realizado todos os anos. E enquanto isso, as meninas continuam com os treinos todos os dias. Para no futuro representar o Amazonas em outros estados e por que não fora do país. Hoje começou a venda física dos ingressos para as partidas do torneio de futebol olímpico. Nos dias 4, 7 e 9 de agosto na Arena da Amazônia. Metade dos 126 mil ingressos disponíveis já foi vendida. Mal começaram as vendas e Paulo já estava com um par de ingressos na mão. O jogo é o jogo do Japão e Nigéria, Suécia e Colômbia. Vou trazer meu filho para a gente ter esse momento aí, curtir esse momento olímpico aqui em Manaus. Já o Vanderlei quer ver com a família as meninas da Seleção Brasileira. Aproveitando para trazer minha família, minha esposa e minha filha para acompanhar o esporte. Tanto o futebol feminino, a minha filha é muito fã de futebol. Ela quer ver pelo menos de longe a Marta e acompanhar os jogos. Aproveitando para conhecer a Arena da Amazônia. Hoje começou a venda física dos ingressos para as partidas do torneio de futebol olímpico em Manaus. A bilheteria funciona no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery. Metade dos 126 mil ingressos disponíveis já foi vendida. Dia 4 de agosto, onde nós teremos as seleções da Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão participando, é o dia que tem o maior número de ingressos vendidos, cerca de 57%. A média para os três dias de evento é 50%, mas nós esperamos realmente esgotar esses ingressos até o início dos Jogos Olímpicos aqui na cidade. Aqui também é possível retirar os ingressos comprados pela internet. A disponibilidade de ingressos que nós temos para venda aqui no local é a mesma da internet. Os ingressos vão a partir de 20 reais, que é a meia entrada na categoria mais baixa para o dia do evento feminino, onde o Brasil joga. Os Estados Unidos também vão jogar nesse mesmo dia, que é o dia 9 de agosto, o último dia de evento aqui na cidade. Por coincidência, daqui a um mês, exatamente. E o ingresso mais caro para o masculino custa 100 reais. A Arena da Amazônia vai ser palco de seis partidas do Torneio Olímpico de Futebol. No dia 4 de agosto, pelo Torneio Masculino, Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão. No dia 7, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia. E no dia 9 de agosto, pelo Feminino, Estados Unidos e Colômbia e Brasil e África do Sul. 120 mil turistas são esperados durante as Olimpíadas aqui na capital. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Jornal em Tempo termina aqui.